Beleza pessoal, estamos aqui na Parada de Homem Nativa Grow, devido a um acidente, estamos aqui aguardando o trânsito liberado, vai demorar um pouquinho, vamos aguardar aqui, até liberar a BR, BR251, aqui é perto do posto Bonzão, Nativa Grow, excelente parada, beleza? Acompanha nós aí, inscreva-se no canal, deixa o like aí, vamos aguardar aqui, até a liberação da via. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acompanha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.